E hoje é dia de São Francisco, o protetor dos animais. E Penápolis é a única cidade no estado de São Paulo a ter um santuário destinado ao santo, que se tornou o padroeiro do município. Durante todo o dia, os fiéis tiveram uma programação especial. Dia de oração e fé, em Penápolis, no noroeste paulista. Os fiéis lotaram o santuário de São Francisco no dia do santo, considerado o protetor dos animais. A Daniele sabe bem o milagre que recebeu e fez questão de agradecer àquele que pôde dar a esperança de vida aos seus três cachorrinhos, o Fred, a Ângel e a Cacau. Ele, através de Deus, sempre foi um intermédio da cura dos animais. E você não perde a fé? De maneira alguma. De maneira alguma. O Fred foi a maior fé que eu podia ter na minha vida, porque todos os veterinários desenganaram ele. São Francisco nasceu na Itália, no século XII. Ele era de uma família rica, mas abriu mão de tudo para cuidar dos pobres e dos doentes da época. Se tornou padroeiro dos animais. Este é o único santuário no estado de São Paulo dedicado a ele. Tanto que o santo virou padroeiro de Penápolis. Uma forma de agradecimento pelos milagres recebidos por tantos devotos. É alguém que é bem respeitado desde o começo até hoje. Por quê? Porque ele foi alguém que encarnou na sua vida o Evangelho. Ele não só viveu do amor, mas ele praticou o amor. Ele não só viveu do perdão, mas ele praticou o perdão. Ele nem só falou de paz, mas ele viveu a paz no seu coração, dentro dos seus irmãos, aí na fraternidade. Por isso que muitos o seguiram. Dentro dessa igreja aqui, eu esperei muito pedir no São Francisco. Eu pedi a São Chiquinho para que ele me desse de volta a Jolie. E deu de volta? Pai, perfeito. Arteira, sapeca, feliz da vida, brava. E ela é minha de volta. Qual que é o sentimento? De gratidão. As comemorações do dia de São Francisco começaram com a benção dos animais e depois uma caminhada com os bichinhos pelas ruas perto do santuário, promovida pela Associação de Proteção dos Animais de Penápolis. A ONG aproveitou para alertar a população sobre a questão do abandono. Infelizmente, as pessoas ainda não têm consciência de que o animal não é descartável. Então, na primeira dificuldade, as pessoas acabam abandonando o animal. O animal fica doente, a pessoa abandona. O animal destrói alguma coisa em casa, a pessoa abandona. Muitas vezes a pessoa adota sem saber que o animal vai precisar de uma vacina, precisa de alimentação adequada. Então, sempre na primeira dificuldade, a pessoa acaba descartando o animal. Essa é a Maia, num paraqueta um segundo, mesmo com as patinhas paralisadas. Ela foi atropelada pelo seu Nilton quando tinha apenas cinco meses de vida e chegou a ser desenganada pelos veterinários. Mas o aposentado e a esposa nunca perderam a fé em São Francisco. Ela não tem a sensibilidade, um sentimento de dor na parte da metade do corpo para baixo. Ela urina, defeca, sem controle. Por isso que ela usa a fralda. Então, é uma coisa assim. Mas há nove anos que estamos juntos. O sentimento é só de agradecimento a São Francisco? Somente. A São Francisco e a Deus. Só. Porque ela está aí com a gente. Quando o veterinário diz que dois anos seria o tempo de vida dela. Eu acho que é muito amor. Eu acho que é muito amor.